Joga o lenço, camarada, tá na hora de brincar Miribau está tocando, quero ver quem vai brigar Joga o lenço, camarada, tá na hora de brincar Miribau está tocando, quero ver quem vai brigar Gente de bem não vai se jogar capoeira, cai Gente de bem não vai se jogar capoeira, cai Cai, cai Neste jogo de malandro, tem perigo e confusão Miribau bem afinado, tem o som de violão Capoeira toma sentido, caboclo malandro no chão Neste jogo de Angola, quero ver quem é brigão Pegar lenço com a boca para ser campeão Miribau é pau, é pau Gente de bem não vai se jogar capoeira, cai Gente de bem não vai se jogar capoeira, cai Cai, cai, cai Piripa é pau, é pau Pau de fazer piripau Piripa, piripa é pau É pau, vai se fazer piripau 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 Obrigado.